Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje, a gente vai fazer porta guardanapos. Então, eu tenho aqui alguns modelinhos para que vocês possam estar usando aí com joguinho aí de suplá, porta copos. Então, esses modelinhos aqui eu combina com qualquer modelo de suplá. Esse aqui eu fiz de coraçãozinho, fiz no fio Duna com brilho, número 4. Este também eu fiz no Duna, número 4. Fiz esse aqui com íris fashion, que é a mesma textura do fio Anne, fica menorzinho. Esse no fio 4 e esse no barroco 6. Então, aqui, para fazer com o fio 4, essa cor aqui que eu vou usar 7684, eu vou usar a agulha número 3. Se você quiser que fique um pontinho mais apertadinho, você pode usar a agulha 2,5 também. E no fio 6, eu usei a agulha 3,5. E aqui no íris fashion, eu usei a agulha número 2. Pode ser 1,75 ou a agulha número 2. Eu vou começar fazendo aqui o do coraçãozinho. Eu fiz uma live aqui no meu canal, já ensinando, mas eu vou fazer aqui a videoaula porque daí fica bem melhor aqui pra vocês verem os pontinhos, porque às vezes na live fica travando e a imagem às vezes também não fica boa. Então, vou fazer aqui o coraçãozinho, depois a gente faz esse aqui que é só leque, ponto alto, 3 correntinhas e ponto alto. E esse aqui é ele todo em ponto baixo. Aqui o acabamento, você pode fazer também essa última carreira com outra cor pra combinar com o suplá ou porta ou com o guardanapo. Então, aqui você pode também fazer de várias cores. Então, nós vamos iniciar fazendo esse aqui do coraçãozinho. Vou usar o fio Duna, de textura aqui 590. Então, aqui o nosso coraçãozinho, ele é múltiplo de 8 correntinhas. Eu vou iniciar fazendo 8 correntinhas, finalizo o primeiro coração, 8 correntinhas, o segundo aqui é sem fazer a emenda, tá? Ele vai direto, você pode fazer a quantidade que você quiser. Eu vou deixar uma foto aqui também, de um chaveirinho que a minha cunhada Priscila Sinatra fez, ela é do canal Família Sinatra. Ficou bem legal. Então, aqui, ó, você tem várias opções pra usar esse coraçãozinho. Pode fazer pulseira, chaveiro, brinco, pode fazer várias coisas usando esse coraçãozinho. Aqui também, depois que você termina, se você quiser fazer outro acabamento aqui, ou você também pode vir, finaliza ali, depois vem fazendo pontinhos aqui pra fazer um acabamento diferente, depois dessa e termina. A minha amiga Belinha fez também ponto baixo depois que terminou aqui o coração. Então, ela finalizou e fez ponto baixo em volta. Ficou bem legal também. Então, nós vamos iniciar aqui fazendo oito correntinhas. Coloco a agulha ali pra trás do fio, giro aqui a agulha e faço o meu pontinho inicial. Esse ponto eu não conto ainda como correntinha. Agora, vamos fazer oito correntinhas. Uma correntinha, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tenho o cordão de oito correntinhas. Vou dar duas laçadas aqui na agulha, porque nós vamos trabalhar ponto alto duplo. Aqui, eu seguro pra não sair o fiozinho ali da agulha. Conto aqui uma correntinha, duas, três, quatro. Nesta quarta correntinha, eu vou fazer o ponto alto duplo. Puxo o fio e tiro aqui, ó, de duas em duas alcinhas. Tiro duas, duas e duas. Tem aqui o primeiro ponto alto duplo. Duas laçadas novamente, seguro. No mesmo espacinho, vou fazer mais um ponto alto duplo. Puxo o fio e vou tirando aqui, ó, de duas em duas alcinhas. Ficando assim. Faço duas correntinhas. No mesmo espaço, vamos fazer um ponto baixo. O ponto baixo é sem laçada. Venho direto aqui no espacinho onde eu fiz os pontos, puxo o fio e tiro essas duas alcinhas. Tenho aqui o meu ponto baixo. Aqui, você já arruma pra ficar dessa forma. Duas correntinhas novamente. E nesse mesmo espaço, mais dois pontos altos duplos. Duas laçadas. E tiro de duas em duas alcinhas, fazendo ponto alto duplo. Fiz o primeiro e o segundo. Fiz aqui dois pontos altos duplos. Aqui no último pontinho, eu vou inserir a agulha. Ajusto aqui o fio. E puxo tudo de uma vez e tenho aqui o ponto baixíssimo. Ficando desta forma. Agora, eu venho no mesmo espaço onde eu tenho os pontos altos duplos e vou fazer três pontos altos. O ponto alto é só uma laçada aqui, ó. Venho no mesmo espacinho. Faço um ponto alto. Dou uma laçada novamente. Faço o segundo ponto alto. Dou a laçada e faço o terceiro ponto alto. Tenho aqui três pontos altos. Faço uma correntinha. E agora, aqui no meio, vou fazer um ponto alto duplo. Duas laçadas. Venho no mesmo espacinho. Faço ponto alto duplo. Uma correntinha e três pontos altos pra ficar dessa mesma forma aqui. Dou a laçada. Tiro de duas em duas alcinhas. Fiz o primeiro ponto. Novamente. Segundo ponto e o terceiro. Tenho aqui os três pontos altos. E já fica aqui, ó, o meu coraçãozinho. Depois, aqui dos três pontos altos, eu venho aqui nessa terceira correntinha, que é onde eu tenho essas correntinhas. Aqui na terceira, eu vou finalizar com ponto baixíssimo. E tenho aqui o meu primeiro coração. Aqui pra fazer o meu porta guardanapos, eu fiz com quatro coração. Então, aqui vai depender do fio que você está trabalhando. Vamos para o próximo coração. Eu faço oito correntinhas novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E vou seguir dessa mesma forma. Duas laçadas, conto um, dois, três, quatro. Aqui nessa quarta correntinha, faço dois pontos altos duplos. Se ficar dúvida, você pode voltar no início aqui do vídeo. E faz novamente a mesma quantidade de pontos ali. Vai ser igualzinho aquele primeiro. Duas correntinhas. Dois, ponto baixo, duas correntinhas, dois pontos altos duplos. E termino aqui essa parte de cima do nosso coraçãozinho, ó. Arrumo aqui bem os pontinhos. Finalizo aqui com ponto baixíssimo. Puxo o fio tudo de uma vez. Agora, esse fio, eu deixo ele aqui por baixo. Esse coração eu coloco pro lado de lá. E aqui, ó, eu continuo o coração. Faço aqui os três pontos altos. Uma correntinha. Um ponto alto duplo. Uma correntinha e três pontos altos. E vou finalizar aqui o meu segundo coração. Faço um ponto baixíssimo aqui nessa correntinha, ó. Antes desse ponto alto aqui na última correntinha, que é a terceira aqui de quando eu iniciei. Faço o ponto baixíssimo. E eu vou seguir assim até fazer os quatro corações ali do meu porta guardanapo. Aqui eu já terminei meus quatro corações. Então, quando eu vou finalizar ali com ponto baixíssimo, eu já vou fechar aqui, ó. Então, eu venho aqui na correntinha. Que aqui, ó, na primeira, segunda, terceira. Que é a última, que é antes do ponto alto. Depois, eu pego o coração ali, o primeiro. E na mesma direção aqui, ó, onde eu tenho esse pontinho que eu iniciei. Eu vou inserir a agulha ali, ó. Pegando nas duas alcinhas. Pego meu fio que tá vindo do novelo. E vou fazer um ponto baixíssimo, que é puxando todos esses fiozinhos aqui de uma vez. Ficando dessa forma aqui, ó. Faço uma correntinha pra ser o meu pontinho final. E agora, eu vou cortar o fio. Deixo um pedacinho pra eu fazer o arremate. Puxo meu fio. E agora, eu levo esse fio aqui, ó, para o lado avesso. Pego nesses dois pontinhos. Puxo o fio lá para o lado avesso. E aqui, eu vou fazer o nozinho com os dois fiozinhos. Puxo aqui atrás do pontinho. Se você tem alguma cola que você usa, é, cola de silicone ou outra cola, você pode estar colocando ali antes de fazer o nozinho. Faço aqui dois nozinhos. Eu uso a cola jeans quando eu vou colar ali o nozinho. Eu faço os dois nozinhos. E depois corto bem rente ali, ó, porque depois se você usou uma cola, ele não tem perigo de escapar. Aqui, você arruma, assim, o coraçãozinho e vai ficar pronto aqui o nosso primeiro porta guardanapo. Vou colocar aqui pra vocês verem. Fica dessa forma aqui, ó. O porta guardanapo no formato do coraçãozinho. Então, agora, nós vamos para o nosso segundo porta guardanapo, que é esse modelinho aqui, ó, bem simples também. Bem fácil de fazer. Vou pegar o meu fio aqui, número quatro. Eu fiz com o número seis um modelinho, esse modelinho ali, mas eu não gostei porque ficou muito grosso. Então, aqui eu fiz outro, dei com o fio número quatro, ó. Deixa eu pegar o seis. Eu fiz com o barroco seis, eu achei que ficou muito grande, mas se você quiser, você pode fazer também. Fica aí a critério de cada um. Esse aqui eu vou iniciar fazendo quatro correntinhas. Dou a laçada aqui, faço o meu pontinho inicial. Subo quatro correntinhas. E esse aqui vai ser ponto alto, não tem ponto alto duplo. Dou a laçada, venho aqui nessa primeira correntinha onde eu comecei. Vou fazer aqui mais dois pontos altos pra ficar aqui com os meus três pontos. Tudo no mesmo espacinho aqui, ó. Três pontos altos, contando com as correntinhas iniciais. Três, três correntinhas e três pontos altos aqui no mesmo espaço novamente, ó. Se você quiser o leque um pouquinho mais cheinho, você pode fazer com quatro pontos altos. Três correntinhas e quatro pontos altos. Como eu fiz aqui com três pontos. Faço uma correntinha e vou virar agora o meu trabalho. Viro. Então, eu pulo esse primeiro ponto, venho no segundo, porque aqui o primeiro eu já fiz a correntinha, então, venho no segundo. Faço um ponto baixíssimo. Venho aqui nesse próximo e faço um baixíssimo. E aqui dentro, nessa alcinha de correntinhas, eu faço mais um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Tenho o primeiro ponto alto. Faço mais dois pontos, porque o meu leque são de três pontos altos. Se você estiver fazendo com mais pontos, você vai fazer com quatro pontos altos. Então, tenho aqui as três correntinhas e os dois pontos altos formando o meu leque aqui. Minha primeira parte do leque com três pontos altos. Três correntinhas. E três pontos altos aqui no mesmo espaço. Faço novamente uma correntinha e viro o meu trabalho. Viro. Pulo esse primeiro ponto, venho aqui no segundo, faço um ponto baixíssimo. Venho aqui no terceiro, faço um baixíssimo. E venho no espaço das correntinhas e faço um baixíssimo. Subo três correntinhas. Faço mais dois pontos altos. Três correntinhas e três pontos altos. E esse vai ser dessa forma aqui até o tamanho que você precisar. Pode fazer marca página também. É, tanto esse aqui como aquele do coraçãozinho, também fica legal você fazer marca página. Só vai fazendo aqui até ficar o tamanho que você precisa. De novo. Então, eu vou seguir aqui com o meu, pra fazer até ficar um tamanho que fique bom pra eu colocar o meu guardanapo aqui dentro da argola. E volto depois pra gente fechar aqui mais um porta guardanapo. Esse aqui ele é bem simples, bem simples mesmo de fazer. Então, aqui eu já trabalhei um, dois, três, quatro, cinco leques. Esse aqui que eu tenho pronto, eu fiz com oito leques. Então, aí fica a critério de vocês. Se o fio é mais fino, você tem que fazer mais leques. E se for um fio mais grosso, você pode fazer com menos. Então, aqui eu já tenho cinco, eu vou fazer mais três. E daí, volto aqui pra gente finalizar esse porta guardanapo. Então, aqui eu já estou no meu oitavo leque, ó. Fiz aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Já comecei aqui, fiz as três correntinhas e dois pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha. E vou pegar aqui, ó, onde eu iniciei. Vou fazer um ponto baixo aqui nesse mesmo espacinho onde eu comecei aqui a minha peça. Então, você tem que cuidar pra não ficar torcido aqui, ó. Faço uma correntinha e termino aqui os três pontos altos. Fiz os três pontos altos. Faço uma correntinha e corto o fio. Deixo um pedacinho aqui pra gente fazer o arremate. Puxo o fio. E agora, eu vou escondendo esse fio até chegar ali junto com aquele. Da mesma forma que a gente fez no outro, eu vou fazendo dessa forma até a gente encontrar ali os dois fiozinhos. E depois que eu chego lá, eu vou fazer o nozinho. E corto o excesso do fio. Lembrando que se você tem a cola, você pode colocar ali cola de silicone ou... Cola que você costuma usar aí para o seu artesanato. Faço os dois nozinhos. Corto aqui o excesso do fio. E fica pronto aqui mais um porta guardanapo. Vou colocar aqui no guardanapo pra vocês verem como fica. Então, fica dessa forma. Bem simplesinho, mas ele fica bem legal, ó. Aqui depois a gente dá uma arrumadinha. E fica assim, ó. E agora, o nosso próximo vai ser esse aqui em ponto baixo. Bem simples de fazer também. Só que aqui o ponto baixo, ó, ele fica nesse formato de um X aqui. Então, aí, depende de como você vai puxar o fio ali. Mas você pode fazer o ponto baixo normal. Esse eu vou fazer no fio número seis. Vou usar aqui o Barroco Maxcolor 6. Essa cor aqui é 56,69. Então, esse aqui é o fio número seis. E a agulha é 3,5. Você vai fazer aqui, ó, o cordão inicial. Aqui é o tamanho que você quiser. Não tem contagem aqui, não. Então, se você quer aquele maior ou menor, você faz o cordão de correntinhas. Coloca aqui no guardanapo e vê se ficou bom em volta aqui, ó. Esse aqui ficou dessa forma aqui. Mas eu nem contei a quantidade de correntinhas. Eu só fiz e coloquei aqui. Vou mostrar aqui pra vocês como que é. Então, nós vamos fazer aqui o nosso pontinho inicial. E fazer as correntinhas. Faço aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Aí, você vê. Se você quer esse tamanho, ó. Você já fecha. Se não, você pode estar aumentando. Aquele ali, eu fiz com 20 correntinhas. Então, esse aqui, se eu quiser fazer menor com 15, também dá certo. Então, aqui eu tenho 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aí, se você ver que é muito 20, você pode diminuir. Porque vai ficar dessa forma aqui, ó. Então, aqui com 20 correntinhas, vai ficar mais ou menos aqui, ó, com 4 centímetros de diâmetro. 3,5 a 4. Com o barroco 6 e agulha 3,5. Então, aí, depende da tensão do seu ponto. Então, aqui eu fiz as 20 correntinhas. Aqui, cuidando pra não ficar torcida essas correntinhas. Então, a gente vai fazer um ponto baixíssimo lá onde a gente iniciou. Você pega aqui a correntinha, o cordão e vem até onde iniciou. Vai ficar retinho, não pode torcer. Aqui eu seguro, venho aqui nesse primeiro ponto e faço um ponto baixíssimo. E agora, nós vamos começar a fazer ponto baixo. Em cada correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Então, pra ficar o X, a gente vai inserir a agulha. E você vai passar a agulha por cima aqui, ó, do fio. E puxa. E faz o ponto baixo. Vamos na próxima correntinha. Passo a agulha por cima do fio. Puxo e faço ponto baixo. E sigo dessa forma até fazer os 20 pontos baixos. Porque eu iniciei com 20 correntinhas. Então, eu vou ficar com 20 pontos baixos. E aí, você vai ficar com a mesma quantidade de correntinhas que você iniciou. Então, eu vou fazer os meus aqui e já volto pra gente continuar ali. Aqui eu finalizei meus 20 pontos baixos. Aqui onde eu iniciei, ó, que eu tenho esse primeiro ponto. Eu vou iniciar a próxima carreira. Então, aqui eu não finalizo com ponto baixíssimo. E esse acabamento aqui, depois no finalzinho, a gente vai arrumar pra ficar bem retinho aqui. Eu vou fazer novamente 20 pontos baixos. Então, aqui, se você quiser fazer marcação pra saber onde que é o final e início de carreira, você pode fazer. Mas, se não, não tem problema porque vai ser nessa direção aqui, ó. Então, não tem como a gente errar essa parte aqui. Então, eu vou direto para o ponto aqui, ó, e vou continuar fazendo ponto baixo. Pego nas duas alcinhas. Passo a agulha por cima do fio e puxo e faço aqui o primeiro ponto baixo. Vou no próximo ponto, faço ponto baixo. Já fiz dois. Três. Quatro. Cinco. E vai fazendo dessa forma. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Sempre pegando aqui, ó, nessas duas alcinhas. Se você quiser pegar na de trás, não tem problema. Você pode fazer pra ficar um acabamento diferente também. Ó, se tá ficando dessa forma aqui. Então, já fiz dez. Vou fazer mais dez. Então, aqui, eu fiz mais dez. Cheguei ali, então, nos 20 pontos. Aqui, eu vou iniciar novamente a próxima carreira. Fazendo 20 pontos baixos. E nós vamos seguir assim até ficar aqui o tamanho que você precisar. Aqui no meu ali, eu trabalhei quatro carreiras dessa forma aqui. Mas, se você quiser fazer com três carreiras ou com mais carreiras, não tem problema, não. Fica aí a critério de vocês, o tamanho que vocês precisam. Porque também depende do gosto da cliente. Se ela quer um pouquinho mais largo essa faixinha aqui, vocês podem fazer mais carreiras. Se quer um pouquinho mais estreita, você pode fazer com menos carreira também. Então, aqui, eu já estou na minha terceira carreira. Aquele que eu mostrei pra vocês ali no início, eu fiz com quatro carreiras. Ó, eu finalizei aqui mais um e vou iniciar a próxima. Está ficando dessa forma aqui, ó. Aqui, eu terminei, então, minhas quatro carreiras. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Aqui, na última carreira, agora, eu fiz o acabamento com ponto baixíssimo. Mas, se você quiser fazer outro acabamento, você também pode fazer. Então, eu vou direto ali no ponto, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou mostrar outro tipo de acabamento que vocês podem fazer também. Mas, naquele ali, eu fiz assim, ó. Peguei as duas alcinhas, puxei o fio. Fui na próxima alcinha, puxo o fio e tirei tudo de uma vez. Isso aqui é o ponto baixíssimo. Então, naquele ali, eu fiz dessa forma até o finalzinho. Então, o pontinho fica dessa forma aqui. Agora, se você quiser fazer também diferente, que é o ponto siri, você vai fazer o ponto baixíssimo e uma correntinha. Vai no próximo ponto, faz um ponto baixíssimo e uma correntinha. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. E vamos seguir assim até finalizar a carreira, ó. Um ponto baixíssimo, uma correntinha, um baixíssimo, uma correntinha. Fica ali com esse acabamento aqui diferente, ó. Então, fica assim. Se você quiser também, você pode fazer o ponto caranguejo. Então, aqui é onde eu terminei a carreira, né? Vamos finalizar aqui com um ponto baixíssimo e vou voltar agora trabalhando aqui pra trás, ó. Vou inserir a agulha no próximo ponto. Puxo o fio. E tiro essas duas alcinhas. Esse aqui é o ponto caranguejo. Aqui é bom se fazer com um ponto mais solto. Venho no próximo ponto. Faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto. Faço um ponto baixo. Esse aqui é o ponto caranguejo, porque a gente trabalha aqui pra trás, ó. Os primeiros pontinhos pode ser que fique um pouquinho mais difícil, porque aqui, ó, você tem que soltar um pouco o ponto pra ficar melhor aqui pra trabalhar. Então, fica dessa forma aqui, ó, com o ponto caranguejo. Fica bem legal também. Então, vou finalizar ali, ó, daquela forma ali que eu fiz. Vamos fazer ponto baixíssimo. Aqui, até chegar nesse pontinho. Então, vou fazer 20 pontos baixíssimos. Vou começar por este. Um ponto. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vou fazer os meus aqui até enterar os 20. Então, depois que eu finalizei aqui, ó, os pontos baixíssimos, agora eu vou descer aqui. Vou fazer aqui pra chegar ali do outro lado. Eu vou fazer aqui o ponto baixíssimo. Puxo o fio. Venho no próximo ponto. Puxo o fio. Vou no próximo ponto. E vou ali no último. E faço um baixíssimo. Esse fio agora aqui, ó, eu vou deixar ele pra cá. Pra ficar sobrando aqui, pra ficar melhor de eu trabalhar. Que é o fio que está vindo do novelo. Vem aqui onde iniciei, ó. E aqui eu faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer ponto baixíssimo aqui também, ó, nesses pontinhos aqui de baixo. Pra cada ponto, a gente vai trabalhar também o ponto baixíssimo pra ficar o acabamento igual aqui dos dois lados. Então, aqui eu vou fazendo até finalizar a carreira. Ponto baixíssimo, você só pega ali na alcinha e puxa o fio. Vai ficando assim, ó, da mesma forma que eu tenho aqui, fica ali do outro lado. Então, aqui eu terminei, ó, o último ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar aqui o fio, deixa um pouco pra fazer o acabamento. E vou puxar aqui esse fio. Agora, eu venho aqui nesse pontinho, que é o primeiro ponto baixíssimo. Passo o fio aqui dentro dessas duas alcinhas. Desta forma. E aqui dentro desse último pontinho, que é onde eu finalizei. Eu vou pegar aqui nessa alcinha de trás e vou passar o fio aqui por dentro. Ficando dessa forma aqui, ó. Então, agora, eu vou para o lado avesso e aqui vai ficar assim, ó, dessa forma. Agora, do lado avesso, a gente vai esconder os fiozinhos. Se você tem uma agulha menor, é mais fácil pra você esconder, porque aqui é só ponto baixo, então, ponto bem apertado. Então, nós vamos esconder aqui, ó, atrás de alguns fiozinhos. Esses pontos, esse fio, né, que sobrou, até chegar aqui no meio, mais ou menos, pra ficar bem escondido aqui. Então, a gente vai escondendo os fios, puxando, ajustando aqui, ó, pra ficar bem certinho. Depois, a gente faz os dois nozinhos e corta o excesso do fio. Então, aqui, ó, ficou pronto mais um porta guardanapo. Ó, dessa mesma forma aqui. Todo em ponto baixo. Então, nós temos aqui três modelinhas, porque vocês possam estar fazendo e usando aí para decorar a mesa. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Então, fizemos aqui, ó, essas três pecinhas. É bem rápido e fácil de fazer. Agradeço a todos pelo carinho e atenção. E até a próxima videoaula. E até a próxima videoaula.